Galera, o dia que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida de seguir a carreira solo, eu recebi milhões de olhares, comentários, principalmente demonstrando e mostrando que eu não ia conseguir mais nada dali pra frente. Hoje, com a graça de Deus, da minha força de vontade, meu trabalho, minha persistência, e das pessoas da equipe Augusto Costa e da minha família, eu faço em show em todas as casas da região, tenho uma música tocando bastante e vejo uma esperança e uma fé muito grande na minha carreira e acredito muito nisso. Faço com amor. Então a mensagem que eu deixo é, cara, se fosse daqui 20 anos eu deixaria a mesma mensagem. Se daqui 20 anos eu tiver... Como exemplo, daqui 20 anos eu não estourei, ou se não, daqui 20 anos eu estourei, independente. Gente, eu vou deixar a mesma mensagem. Ache, ache, se procure por dentro o que você gosta e ama fazer e faça pra caralho, mano. Faça muito. Show, viva. Faça com tesão, faça com gosto. Viva 24 horas por dia. Ah, mas você vai viver pro teu trabalho e vai deixar de ver muita coisa. Balhufa, mentira. Viva tua família, tua vida, teu trabalho, teu serviço. E viva 24 horas por dia pra você ser bem sucedido, sim, no teu negócio, no que você faz. Viva muito. Muito. Viva o que você ama fazer e faça pra caramba.